Naoana, eu tô aqui comendo delícias no estande do Feijão Meu e Seu. Vocês viram aí um brigadeiro de paçoquinha, tem o de coco e tem o de chocolate. Tô aqui com o Elvis, que representa o Feijão Meu e Seu, pra gente falar um pouquinho do que você vai encontrar aqui no estande do Meu e Seu. Ninguém imagina, né Elvis, mas essas delícias são feitas à base de feijão, vocês acreditam? Sim, exatamente, Elissa. Bom dia a todos. A gente veio aqui hoje no Dia da Bondade trazer essas novidades, né, que a Tutu, a nossa superchefe, vai fazer pra gente. E nós temos aqui brigadeiro de feijão, que é sabor paçoquinha. A gente tem o brigadeiro de feijão sabor coco e o brigadeiro de feijão sabor chocolate. São novidades que a Tutu tá trazendo. Muita gente que chega aqui, pega, experimenta, fala, tem certeza que isso aqui é brigadeiro de feijão? Pois é, nós já apresentamos a receita, né, do brigadeiro de feijão no Taroba Cidade, junto com o Meu e Seu. Gente, não tem sabor de feijão, mas você não imagina o quanto você pôr feijão na massa, faz esses doces renderem, praticamente dobra a receita, né? Exatamente. Além de ser muito saudável, porque o feijão tem muitas propriedades, né, que ajudam no organismo. E é uma coisa que a gente vai tentar implantar aí, no cardápio do brasileiro, mais ainda. E aqui a Tutu tá na produção do caldinho de feijão. Gente, já foram duas panelas enormes aqui de caldinho de feijão, porque caldinho de feijão é uma delícia de fato, né, Tutu? Deixa eu passar pra cá, é. Nossa, a cara tá maravilhosa. Depois vocês já deixam pra mim aí, hein, Tutu? Pode deixar, tudo bem, Liz, e você? Tudo bom. Festa linda, né? Festa mais linda, né? A festa da solidariedade. A Tutu, vocês já conhecem, porque tá sempre apresentando receitas à base de feijão pra gente no Tarobacidade, junto com a Meu e Seu. Olha aqui, que lindo que tá esse caldinho. Deu vontade aí? É só vir pra cá. Sem contar a qualidade desse feijão, né, Tutu? Nossa, é muito bom, né? Não tem... É muito fácil de você cozinhar, de você triturar. É fantástico, esse feijão é maravilhoso. Ó, e você que não conhece ainda, aproveita, passa aqui no estande do Feijão Meu e Seu, prova esse caldinho de feijão. Não deixa de provar os doces, hein? Você vai ver que não tem sabor de feijão, mas é um doce maravilhoso e faz a sua receita render muito mais. Aqui na região oeste, o Feijão Meu e Seu já tá super forte. Você encontra em vários mercados. Agora, aquele supermercadista que ainda não tem o Feijão Meu e Seu, Elvis, como faz pra contactar? Olha, eu quero aqui no meu estabelecimento, eu quero aqui na minha região o Meu e Seu. Pode entrar no nosso site, que é o produtomeuiseugrãos.com.br. Lá tem todas as informações de contato. Ou seguir a gente no arroba produto meu e seu, nas redes sociais. Lembrando que tá em expansão, né? Cada vez chegando a mais regiões e a mais empreendimentos, a mais estabelecimento. Sim, exatamente. Agora a gente tem bastante no Mufato, a rede que a gente conseguiu entrar. E só chegar nos mercados que vai ter sim. É isso aí. E o meuzinho, gente, também é da família Meu e Seu, tá? Se você encontrar o Feijão Meu e Seu e o meuzinho, leva pra casa, que é qualidade garantida. Meu e Seu, mais um dos parceiros. Temos vários parceiros aqui no Dia da Bondade. E Meu e Seu aqui contribuindo com esse evento lindo. Vamos fazer o convite pro pessoal, Elvis? Sim, claro. Por favor, hoje, durante o dia, venha até aqui no Mufato da JK, que nós vamos estar aqui, faça sua doação e aproveite pra se deliciar com essas coisas aqui que a Tutu fez pra gente. Delícia, gente. Eu vou provar agora, né? Eu vou mandar lá pra Anaona. Fala aí, produção, pra onde que eu vou? Eu vou voltar lá com a Anaona, então, pra eu provar esse caldinho de feijão. E você que passar por aqui, não deixa de passar pelo estande do Feijão Meu e Seu. Depois você também tá na Anaona. Passa por aqui pra provar esses doces e esse caldo delicioso de feijão.